Que isso? Azul Ah não, mano E aí galera, beleza? Aqui é o Luguin e sejam bem-vindos a mais um vídeo meu de CSGO Seguinte galera, esse aqui é um competitivo, trago pra vocês aí uma partida completa, quase sem cortes, beleza? Apenas as partes aí que não tem muita necessidade de aparecer Por exemplo, quando algum pause acontece ou quando eu morro e fica muito tempo sem muita ação Eu tentei manter aí o competitivo quase inteiro pra vocês entenderem tudo do começo ao fim Deixa um comentário aí embaixo, é isso que eu te peço, deixa um comentário aí embaixo Me diz o que você achou e aproveita e deixa um like aí que é mais fácil do que deixar um comentário É só clicar, né mano? Deixa um like aí pra nós Confere se o like ficou, porque muita gente tá falando que deixa o like e o like some Tem muita gente falando que tá perdendo a inscrição do meu canal E também acho que tem muita gente que não ativou o sininho e não tá recebendo notificação Então vê aí se o seu sininho tá ativado, beleza? Hoje eu não vou abrir nenhuma caixa nesse vídeo, a gente vai direto pro competitivo, tá bom? Se você quer ver aí umas aberturas de caixas, eu postei mais vídeos aí no canal essa semana E galera, o meu código lá no csgo.net mudou Tá aparecendo um novo código aí na tela Vocês podem usar esse código aí pra depositar e ganhar 25% bônus Tamo junto demais, vamos pro competitivo, é nóis! Onde que eu falei que eu ia me alunar, né? Então bora! Let's move out! É aqui É azul também Mais um azul Galpão Galpão De novo Galpão pu Galpão T Lebanon Galpão Tô quase sem bala, me ajuda aqui Vai, vou pegar na faca Nossa, peguei a arma errada Ata que a junca. A junca. A gente vai pegar a junca. A junca. Aqui tem a junca. Falei a ultima. Animatis. Só mais um Tá no galpão, né Boa Acabou o jogo, acabou o jogo Fala pros caras lá, acabou o jogo Ô, vamo pegar dois aqui no meio Oi, não entendi Mano, esse aqui é a minha smurf Mas é que tem uma meduzinha, mano Vou pegar pra vocês verem Que isso? Tem hack Nossa Esse senhor vac Tá cheatado, mano Tá cheatado Nossa, mano Na esquerda, na esquerda Combi Pua, linda minha O cara tá com ping 6, mano Não é boludo não Brasileiro O senhor vac Parece que passou uma xj lá Do seu microfone Estourou ele pra sempre Segurar esse meio aqui em dois Mais safe Tem um cheatado lá na A, mano Tô fora Quero lá É aqui na A, guys É aqui na A Passaram já Nossa Que bala Que bala Tem garagem Tchau Ah Passaram no galpão Não, não Vou voltar Azul Ah não, mano Tá de cheat Tá de cheat Tá de cheat, mano Eu falei Que ele tava Eu falei, mano Eu falei Ô, vamos Vamos dar o pé invertido Lá no meio Direto 5,5 Vai 5,5 Vai Vou smokear Tá bom, beleza Então a gente rusha pra B Tá invertido Tá invertido Foi mal Foi mal Tem aqui Galpão Vários Bora Ruxar neles Todos no bambu Nossa Me pegaram na faca Não vi esse maluco O cara Me sigiu Liste Rato Ah não Vou começar a dar bala Me dá uma arma aí Me dá uma P250 Oh, aí sim Vai, vamos segurar esses bombes Dá pra ganhar Dá pra ganhar Dá pra ganhar Os caras tão fracos lá Tomar cuidado só com a porta azul, mano Três vezes já os caras vararam ali O Sr. Vak Vou mandar os caras bandir isso, maluco, mano Banser Banser Entrou já? Tá, tá, tá pra direita Não tá passando não Vou mandar Banser Vak Entrou no ar já Passou no ar, bomb Voltou, volta, volta Sai fora Passou no ar Nossa Boa Nice round Aí, temos grana Drop pra mim Valeu Vamos caixar esse Vamos tomar reset de novo, rapaziada Pegou o kit Bora E meio Ouvi o duto Deve ter ido pra beija C4, já viu? Tô rodando ar E o C4 Boa Boa Nice Tava sem visão total, mano Eles tão Eles tão Smocando certinho, mano Dois Cruzado Atenção Ixi, dois up aqui na É na merda Vou esmocar Tem um aqui no azul Puxou o azul Puxou dois Azul e pilha Três lá Azul e pilha Azul e pilha Azul útil É o cheatado Ah mano, não tem como não, falei O meio passou Pro B, o resto pro A Matei Mais um só Boa, 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 valeu Tá valendo, tá valendo Comprar então Faz dois meio Deixar comigo Tem azul aqui Peguei um aqui na Até mais Azul passou Tem um bomb aqui, vem Quase morto No peito eu morro Mais um azul Tem um bomb Azul o hack Ah mano Nem dá cara mano Ah mano Esmoca ele lá Niu Niu Esmoca ele Ah Só tap Mano Fica Esse hack Mano Espera o tempo acabar Mano Vai vir de baixo De baixo De baixo Já mira na direita Já mano Isso Esse maluco é retardado Nossa Boa Bela noção Boa Pra mim Ele ia dar um No scope Juro Rapaz Pior que não tá Ah Não tá não Sim Não tá não Beleza Beleza Fera Pelo amor de Deus Desde o primeiro round O cara tá Dando bala mentirosa Na porta azul Só ali né mano O cara só vai ali também Boa Só o hack Vai tá nas costas Boa Mas e aí clã Esse senhor vac Tá ou não tá de hack Tá de hack Esse senhor vac Na moral Vamos ao B Tá puxando muito A mira desse maluco Ele vai tá na A Ele vai tá na A Mas tá na porta azul Certeza Certeza Vamos só B Só balona na B Mano Ixi Bangou nós tudo Com medo Longe Em cima Quase morto Já foi o SPA Nossa Nossa Um menos 27, outro menos 20 Literalmente chega no pedro Passaram os dois Bem jogado, bem jogado Caramba, mano Que parou foi essa, velho? Ai, meu Deus do céu Bugou o mouse do cara Ai, me divirto demais Muito bom Bum Estourar essa arma Estourar essa arma Cuidado com o azul, mano Não vai azul, o cara vai estar lá Só pela garagem, mano Vai lá azul Vou smoker lá Smoker na rua Aqui Vamos lá Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Tem alguém aqui Tá lá no B 3 galpão, 1, 2 azul Sem medo, vai Mocca a rua, vamos entrar Abre lá que eu vou bangar uma aqui Abre lá Banguei, entra E na rua Boa No bombe, triple Só tap, só tap Boa Beleza, é up Vamos extrair ele Fala 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 B Fala 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 Meu Deus Alp meio de novo Pode ter e bomb já Pode entrar e plantar Pegou o 3D? Tá bom Não tem problema Vamos guardar O que eles tinham? Ah deve estar guardando então Não, ta aqui, TR Vamos fazer isso Vai, vai, vai Nice gear, nice gear, vamos GG Boa, boa, boa Vamos pra B? Não, sobe A, sobe A Mais um, mais um Ah, na travisa tem mais um Pra B não Pegou Os dois ele tá ali Ah não, bom Vamos lá, bom Vem pra B Vai pra B, pô Vai pra B então Tem um no desívio, então um no desívio F*** Alho É um A e um B O embote ali puxou hard Tá usando Ah Costas e esse, pega das costas primeiro Ou não Ah, pegou ele também É, demoramos muito parceiro Isso aqui é CS, não é paciência não Valeu, 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 vamos estourar onde? Estourar meio rápido Meio B, meio B Bora, 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 sem medo Ai, caralho Ai, caralho, bateu não, pô Só volta então B, vamos B, vamos B Então vai Vai Vai, vamos entrar B, vai Bangar uma lá Onde? O bom Ah Boa Esse Alper tá sempre ali, mano Vamos explodir ele ali, velho Vamos explodir ele ali, eu vou molotovar ele pelo tóxico Só vai Vocês matam esse maluco Vai, molotovar ele pelo tóxico, vocês matam esse maluco Vai, molotovir ele Boa Ah Ah, tá na esquerda Tiramos três armas, tá bom Quase ar Vamos pro ar Ah, tá mais fácil Então tá, mano Vamos meio ar então Fica um lá na porta já esperando Meio ar, vem Caixa branca tem um Ah, um show B mano, um show B Plantou, tá ótimo Tá, vamos jogar uma devagarzinha aí, vai Isso, meio devagar Deixa ele ir pra detrar Deixa ele ir pra... 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 Vai lá... Vai lá... Aí eu perdi a resposta É, eu perdi a resposta Ó, a C4 ficou pra trás C4 ficou pra trás Bota, tá no CT, 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 CT Bombe, dá Tenta entrar porra, eu tava Entra, entra, entra Bora, entra Tinha mais, pá Não dá cara, então Caraca Tem que ver aí, no cantinho dele Tá boa posição, assim Fica aí Fica aí Ficado, Fonseca Fica, Fale 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 Vamos entrar na A. Ixi, volta B, vamos B, vamos B. É, dois lá pra B. Pra B, vem pra B. Pode cair duto. Tem um miado. Pega, bateu bom. Tinha dois pra A. Sem nade, mano. Tem em cima. Pronto, tá escondido. Tá cheatado mesmo. Olha, cês viram? Cês viram, né mano? Os tiros pela caixa ali. Muito cheatado. Muito cheater. Ixi, tchau. Tchau, 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 tchau.